Galera, que doideira, mano! Começamos o dia hoje com muitos conteúdos de Mortal Kombat 1 das galer... da galera, né? Das galeras não, né? Da galera que foi convidada pra estar lá em Chicago nos estúdios da Netherrealm curtindo o modo invasões e também jogaram um pouquinho do modo história do game, inclusive o Ariel do Combo Infinito, o Patife do canal Patife, estiveram lá. Eu acho que foram os únicos aqui do Brasil. Então vão lá no conteúdo dos caras depois, assistam tudo o que eles estão postando. Eu tenho certeza que hoje, durante o dia, eles vão postar muita coisa explicando como foi a experiência deles. Inclusive o que nós estamos vendo aqui já tem lá legendado no Combo Infinito, vejam lá, que é referência de Mortal Kombat no país, tá bom? Mas como a gente está trazendo conteúdos de Mortal aqui também, eu não poderia, né, ficar sem estar vendo um conteúdo de modo história, o início, os primeiros 20 minutinhos aí, junto de vocês. Então esse conteúdo que eu estou trazendo pra vocês não está legendado em português, tá? Mas eu vou tentar desembramando aqui o que a gente consegue pra ver se rola, tá bom? Peço pra vocês, por gentileza, que fiquem até o final. Compartilhem também o conteúdo, se for do interesse de vocês, e agradeço demais por estarem aqui comigo, tá bom? Esse conteúdo aqui em questão é da IGN, beleza? O canal IGN, o link vai estar na descrição aqui também, o conteúdo oficial. Então todos os créditos é da IGN. Inclusive vocês vão ver o símbolo deles em um ou outro lugar aí. Bora lá! Esse é o começo do modo história de Mortal Kombat 1. Só pra avisar, eu já vi todo o conteúdo, tá? Então eu vou dando um contexto pra vocês. Aqui, aqui de início, nós estamos vendo o Shang Tsung, exatamente o Shang Tsung, vendendo suas poções pra moradores de uma vila específica. Ele está dizendo que as suas poções são boas pra isso, pra aquilo, pra aquele outro. Ele é um vendedor. Nesse novo mundo, né, que o Liu Kang criou. Olha lá! Olha lá! Ele está dizendo que o lance dele é um bagulho miraculoso, né? Que cura até a doença Tarkat. Vai vendo! Eu posso ficar sem isso? Você tá mentindo, Shang Tsung! Seus curas são úteis! Você tá mentindo, Shang Tsung? Tudo que você tá vendendo é inútil e tal? Eu tô desculpando. Você é... Alguém idiota o bastante por ter acreditado em você. Minha filha tava morrendo quando veio até você. Você me prometeu uma cura milagrosa. Mas depois de alguns dias, ela morreu. Não, isso não... Mentira. Minha magia não pode ter falhado com ela e tal. É só um chá. Mano, ele tava enganando as pessoas. Essa é a real. O cara falou que levou pra alguém experiente e falaram pra ele que era só chá, tá ligado? E aí o Shang Tsung toma uma coça. Galera, olha que louco isso aqui, ó. Era só uma máscara, velho. Olha que legal os caras fizeram a história. Saca isso aqui. Saca isso aqui. Ela quer transformar ele no grande feinticeiro. E caras, eu não sei como isso é possível, eu não sei como eles vão explicar isso aí, mas essa daqui, pra mim, é a crônica. Né? Como ela tá aqui, por que ela tá aqui, por que o Liu Kang, né, refez tudo com ela inclusa. Ou se ela é algo fora dos domínios do Liu Kang, eu não faço ideia, tá ligado? Mas pra mim é a crônica. E é ela quem vai dar poder ao Shang Tsung. Aí começa a ligar as coisas, né, lembra que naquele, no teaser de história, tal primeiro, tal, o Shang Tsung aparecia de um portal, né? Será que ele tá vindo de um universo diferente, será que ele tá aqui dentro do universo do Liu Kang ou outro lugar? Mano, não sei. Coloquem aí seus comentários. Mas basicamente aqui, é essa pessoa que parece ser a crônica, né, tentando convencer o Shang Tsung do seu potencial. E que ela pode transformá-lo, sim, no feiticeiro mais manda-foca do universo. Olha lá, mano, é a crônica, velho. Ela vai libertar o cara, mano. Só sou libertador e pá. Mano. Olha aí. Da hora, né? Da hora pra caramba, velho. Da hora pra dedéu. Capítulo 1, A Nova Era. Começamos com Kung Lao. Kung Lao e Raiden. Trabalhamos aqui desde criança. E daqui 40 anos, vamos estar aqui. Parado, assim, igual aquele velho ali. Desde que eu te conheço, você pensa em sair daqui. Por que você não pode ser feliz aqui? Nossos ancestrais foram grandes... Participaram de grandes guerras e tal. Eu acho que eles estão falando do Great Kung Lao, eu acho. Isso aí. É errado querer alguma agitação? Tá, aí o Raiden faz um desafio pra ele. Tipo, jantar hoje na Madame Bo. E quem entregar o carrinho primeiro, vence e paga o jantar. É isso. Basicamente, pelo que eu entendi, o Raiden tá ok com o lugar, mas o Kung Lao não quer ficar aí na vila fazendo isso pro resto da vida, né? Aí chegaram na casa de chá. Isso é incrível. Isso aí. O que será que a Madame Bo tá fazendo? Eu tô morrendo de fome. Pra vocês dois, o que vocês quiserem. Obrigado, Madame Bo. Você mima a gente. Vocês são como os filhos que eu nunca tive. Ela diz. Vocês têm praticado as lições que eu ensinei? É só quando dá tempo. Se você falhar em te preparar, suas preparações vão falhar com você. Você não esqueceu. Eu tô pagando? Você terminou o trabalho tarde, mas eu entreguei meu carrinho primeiro. Entregou? Pelo que eu tô entendendo, galera. Ah, é? É assim que você tá dizendo? Então o que você acha da gente resolver isso de homem pra homem? E aí tem a primeira luta do modo história, né? Pelo que eu entendi, a véinha ali, ela treina os dois, tá ligado? Vamos lá. A Madame Bo pode assistir. Critique a nossa forma. Ah lá, vamos lá. Vamos lutar aqui mesmo. A Madame Bo pode ver como é que a gente tá. E olha o Ken ali de olho. O melhor é de três? Ok, ajuste. Tome cuidado. Madame Bo vai ficar putaça se a gente quebrar alguma coisa. Vamos lá. Kunglau é folgado, mano. Falando, vai dar tempo de quebrar nada. Vamos acabar com sempre mesmo. Antes de quebrar qualquer coisa. Eu tô achando muito legal a pose dos personagens em luta, né, galera? Tá muito legal isso. Lembrando mais uma vez que todo o conteúdo, né, localizado, bonitinho, tá no canal do Combo Infinito. Vejam lá, tá bom? Tá bom? Ó, ganhou uma recompensa ali, ó. Um chapéu. Vocês viram ali? Você não consegue me vencer ainda. Esse dia vai chegar, Kunglau. Continue falando isso pra você mesmo. Kunglau é folgado, mano. Você tava com fome. Tudo tava muito bom, Madame Bo. Valeu, Raiden. É sempre bom cozinhar pra vocês. E olha o homem aí, o Smoke, velho. Os Lin Kuei estão aguardando a sua resposta, Madame Bo. Olha aí, mano. Estive ocupada, Smoke. Os Lin Kuei? Os Lin Kuei? Quem são eles? Quem são esses caras? Também não sei. Mas eu não tô gostando de como isso tá indo. O que nós vamos fazer? Fique preparado. É uma escolha simples. Pague pela nossa proteção. Ou arrisque, né? Dá ruim com esse estabelecimento. Que pena, Madame Bo. Ela recusou a proteção dos caras. E aí os filhos da mãe vão quebrar tudo, mano. Caraca. E aí os filhos da mãe vão quebrar tudo, mano. E aí os filhos da mãe vão quebrar tudo, mano. E aí os filhos da mãe vão quebrar tudo, mano. E aí os filhos da mãe vão quebrar tudo. Próxima luta então, Kung Lao, tendo Raiden como cameu, né? Como parceiro. Olha lá. Lutando contra o Smoke. Oh Você escolheu a pessoa errada pra Storky. Mano, esse Smoke tá tão legal, velho. Legal. Esse foi você? É, eu também tô surpreso. Vamos ajudar a Madame Bo. Olha lá! Que louco, mano. Congele! Onde você está? Como ele fez isso? Não faço ideia. Você tá interferindo com os trabalhos do Liu Kang. Do, do, do... Do Slim Quang. Fuja ou morra. Abandonar Madame Bo, não vai acontecer. Mano, os Lin Kuei são um safado, mano. Toma! Quer mais? Da hora. Ó, o Raiden tá de cameo do Kung Lao e o Sub-Zero de cameo do Scorpion. Olha lá. Eu não sei se esses... Eu acho que esses cameos aqui que tá sendo mostrado, galera, vão ser cameos só pro modo... História, tá? Porque pode ver que é o Kung Lao da... É o... O Raiden da História. E o Sub-Zero principal também da História. Então eu acho que são cameos não oficiais. Só pra o momento em específico do modo História. O que vocês acham? Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Comenta aí. Boa. Boa. Ó, quase um assassin, mano. O velho está se dando bem ali, mano. Que legal. Funciona. Louco demais, né, mano? O Sub-Zero é o grão mestre dos caras, mano, nesse mundo. Boa, mano. Boa. O cara pegou bem até. Vamos lá. Rapidinho. O cara pegou bem. Boa. O legal do modo história é que você joga com bastante boneco, né, cara? A campanha toda, né? E aprende bastante coisa. Foi legal. Tem certeza que você é um grão mestre? E aí termina aqui, cara. Eu não sei dizer pra vocês se é, né, esse o primeiro capítulo completo ou se é só um trechinho do primeiro capítulo. Mas uma coisa eu vou falar pra vocês, mano. Instiga a ver o restante, né? O jogo tá quase saindo aí. Eu tô muito ansioso pra poder pegar o game, jogar o game, gravar os conteúdos pra vocês. Com certeza nós teremos todo esse conteúdo localizado em PT-BR, né, dublado aqui no canal. Fiquem ligados que eu acredito que vai ser um dos primeiros, se não o primeiro conteúdo que eu vou postar de Mortal Kombat aqui no canal. Quando a gente já estiver com o game, caiu o embargo, aquela coisa toda, né? Tô louco pra ver o que acontece. E é legal o modo história porque a gente vai entendendo como é que funciona o mundo do game, o mundo que o Liu Kang criou. E de tudo que eu vi aqui até agora, o que eu achei mais incrível foi o Shang Tsung e a suposta crônica. Pra mim é a crônica, não tem como não ser a crônica aquilo lá. Se não for a crônica, é a irmã gêmea dela. Mas por que ela tá ali? Quais são as teorias que vocês criam e imaginam em cima disso? Comenta aqui que eu quero saber. Mais uma vez, deixo aqui como canal de referência, né, pra Mortal Kombat aqui no Brasil. Vejam lá, Combo Infinito, vejam também o conteúdo do Caio lá no canal Meia Lua também, que os caras arrebentam. Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se vocês querem um canal exclusivo desses conteúdos, eu indico esses dois. Beijo no coração, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.